Música 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 Hã? Dois seus Só deu uma estrelinha? Tem que dar mais ração pra eles Ficou uns pra trás, né? Vai ver que era eles Será? Tô brincando Será que pulou o goi lá pra Maiana? Tem que fazer asco ponta aí Pode dar que tava intertido que eu tinha lá Esse passou reto e matou a rua Tá tudo bom, né? Tá tudo bom Tá tudo bom Agora a bolha 4 5 6 7 8 9 10 10 10 12 12 12 12 Não, dois já foi que eu vi É só dois. 15 16 20 21 Tá ligado. Vamos embarcar a boiada aqui Fiz oito boi com o abate Mandar oito primeiro Tem quantos ai? Tem oito ai? Oito 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 O valor da rouba é 180 reais, 180 avistos. Colocou as trabas aqui já, né? Pode. A gente ia vender mês que vem, uns 20 dias, para tirar uma carga maior de 27, mas o valor da rouba tá bom. A gente tá baixando. Resolvemos mandar 18, que já tá gordo. Depois tira mais 18. No começo de março a gente vendeu uma carga de 27 a 193, a rouba, a vista. Agora já baixou pra 180. Perença. Mais gerado aí, mais gordo. Sobrou. Ainda ficou 4 lá. Mais bravo. Deu trabalho. Fechando pra trás, porque o motorista já tinha chegado. Ofereço. Vamos pra merda. Vamos lá. Vamos lá. Há dois meses É a outra marca, é aquela É a de São Luís